A Ema trouxe o nome da Rosângela Moro e aí eu quero aprofundar ainda mais essa discussão porque é bastante interessante a gente analisar o que motiva, o que leva a algumas estratégias dos partidos políticos. No caso da candidatura do Nelly Prevô, o que muitos analistas pontuaram, é que ela acabou ficando muito apagada durante essas eleições e por uma estratégia mesmo da candidatura. Eles viram ali menos vantagem em utilizar a figura dela ou a figura do Sérgio Moro do que inicialmente se previa. Como que isso vai sendo definido no decorrer de uma campanha política? E o que faz essa mudança, às vezes até abrupta, de uma estratégia ou de uma visão sobre as forças desses nomes? Nesse caso em específico a gente está falando de uma força muito grande no Paraná, que é a força do lavajatismo, mas que de repente parece que perdeu o timing e que acabou não sendo realmente muito relevante para essas eleições municipais. É, o que a gente pode perceber é que na última semana, nas duas últimas semanas, o senador Sérgio Moro descola um pouco da campanha aqui de Curitiba e acaba intensificando o seu apoio em municípios do interior, da região metropolitana, outros grandes centros aqui no Paraná. A gente vê, por exemplo, Ponta Grossa, que no segundo turno tem uma atual prefeita, que é do União Brasil, e que o senador Sérgio Moro acabou auxiliando e apoiando bastante a sua campanha. O que também a gente pode concluir, identificar, é que esse crescimento da candidata Cristina, inclusive indo para o segundo turno, é muito ligada ao presidente Bolsonaro, o Bolsonaro, o bolsonarismo de uma maneira geral. Isso fez com que o curitibano, que é sim, tem uma posição bastante conservadora. As últimas pesquisas mostraram, inclusive, que apenas 22% da população se declara de esquerda, por exemplo, ou centro-esquerda. Então, são, sim, eleitores muito conservadores. E talvez tenham enxergado na Cristina, nessa linha, isso que eles buscavam e que eles encontravam antes apenas no avajatismo, e fez com que candidaturas como a do Ney Le Prevot, como a da própria Maria Vitória, acabassem não sendo as escolhidas, muito pelo voto útil, mas muito também porque se sentiam representados naquilo que mais queriam pela candidatura da Cristina.